Solteiro e Vagabundo De ponta, cabeça, rede, no arrastão Atenção, que a risca pode pegar Não preto nem um segundo Eu tô na pista, pode procurar Também tô no virtual, é Facebook, é geral Curtir e compartilhar Solteiro e Vagabundo Largado do mundo, eu vou ficar Até que venha outro amor Até eu me apaixonar Masettes de Helen e Vagabundo É umента para minds Eu vou ficarispos Eu nunca fui para achar Pensei bem Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal